Música Começa agora mais uma edição do Fórum. A Lei Maria da Penha foi criada para trazer segurança à mulher vítima de violência doméstica e familiar. No entanto, alguns magistrados entendem que o homem não deve se envergonhar em buscar socorro junto ao poder judiciário para fazer cessar as agressões da qual vem sendo vítima. Essa nova visão também deu abertura para uma outra discussão, a de que a lei alcança também tanto lésbicas como travestis, transexuais e transgêneros. Para falar do assunto, recebo no programa de hoje Alessandra de la Vega, doutoranda em Direito Público e representante da OABDF e Ana Paula Gonçalves, ouvidora da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Quero aqui agradecê-los pela presença, para a gente tratar desse tema que parece que é sempre atual, né? Mas antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, eu gostaria de convidá-los para assistir uma reportagem feita pela nossa equipe que trata justamente desse assunto. Vamos ver. O juiz concedeu uma medida protetiva ao homem que afirmava estar sendo ameaçado pelo companheiro. A medida impede que ele se aproxime a menos de 100 metros da vítima. Para o magistrado, embora a Lei Maria da Penha tenha como objetivo a proteção da mulher contra a violência doméstica, todo aquele que estiver em situação vulnerável deve ser vitimado. Destacou ainda que o artigo 5º da Constituição Federal, que prevê igualdade a todos, sem distinção de qualquer natureza, deve ser interpretado corretamente. Mas a decisão inédita na justiça brasileira causa polêmica. Para esta advogada e especialista em direitos humanos, a Lei Maria da Penha é uma conquista feminina recente e que deve ser aplicada unicamente às mulheres. Como uma norma que foi construída a partir de uma perspectiva de violência de gênero, ou seja, algo que se dá em função de uma relação de subordinação que existe entre um indivíduo e outro. Em regra, entre homens e mulheres. Mas que também pode se dar em outras circunstâncias em que a identidade de gênero é feminina. É o caso das travestis, das sinassexuais. E lembra que os homens estão protegidos pela lei comum. Nós temos um código penal que agora é data de 1940 e ele já prevê N situações em que se pode encontrar a proteção do Estado. A Lei Maria da Penha é bem nova e ela vem tentando se colocar num cenário para abrir uma discussão sobre essa relação entre homens e mulheres. Bom, pergunta aqui para as duas então. Vocês concordam com o posicionamento do advogado ou no caso com o posicionamento do juiz que no caso deferiu? Doutora Alessandra? Pode ser. As questões são sempre muito polêmicas e sempre estão em discussão o que é o correto ou o incorreto. Foi inclusive o conteúdo da entrevista. No caso, eu adoto mais uma linha de restrição de aplicação da Lei Maria da Penha em relação à mulher. Por vários motivos. Primeiro porque ela é uma leimista, que ela prevê também uma estrutura penal. E dentro da estrutura do sistema, ordenamento jurídico penal, o princípio da legalidade sempre prepondera em relação, por exemplo, ao que foi mencionado ali como princípio da isonomia. Que seria o fundamento utilizado para fazer essa equiparação, por exemplo, no caso do homem. E como ela vem num sentido outro, de construção histórica do espaço consolidado dentro dos grupos e movimentos de mulheres e movimentos feministas. Eu acho que a inteligência também da lei, ela é restritiva. Ela se aplica àquele núcleo básico, mulher em virtude do gênero, com a ampliação que pode ser feita em termos de identidade. No caso das transexuais, das transgêneros. Mas em relação pontualmente ao homem, não porque a literatura toda histórica e jurídica sempre foi a favor do patriarcado e das relações de dominação e do androcentrismo. Enfim, qualquer que seja a perspectiva masculinista, enfim. Então, basicamente, eu fico realmente com a ponderação da professora Soraya. Tô, Ana Paula. Eu também concordo com o que foi colocado pela professora Soraya, até porque, quando nós tivemos o processo de elaboração da lei Maria da Penha, tudo o que foi colocado na legislação foi pensando para proteger as mulheres, porque, estatisticamente, as mulheres que sofrem violência no espaço privado, elas precisam de uma proteção dentro de casa. E, historicamente, elas que são as mais discriminadas e a legislação realmente prevê mais benefícios para os homens do que para as mulheres. Então, era necessário que existisse uma lei específica para proteger as mulheres no espaço doméstico. Inclusive, na época que estava se discutindo a lei Maria da Penha, no processo de elaboração, foi colocado que a gente estava em uma discussão. Bom, nós vamos fazer uma lei de enfrentamento à violência contra a mulher, de um modo geral, ou uma lei específica para o âmbito doméstico. Então, em razão das estatísticas, que eram muito altas que a gente tem, que as mulheres sofrem violência no espaço privado, e também pelas convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, de que há necessidade de que a mulher tenha maior proteção no espaço doméstico. Então, é nesse sentido que a lei foi pensada, para proteger a mulher mesmo nesse espaço e também os seus filhos, a sua família. Tanto é que todas as medidas protetivas de urgência, tudo que está colocado na lei é voltado para isso, para que a mulher, mesmo sofrendo a violência dentro de casa, ela possa buscar a proteção, ela possa buscar o Estado para ter maior segurança e sair daquela situação de violência. Bom, professora, você citou o caso da transexuais, por exemplo. Aí você defende a aplicação, é isso? As lésbicas, pronto, tá? Mas, claro, as transexuais também. Eu peguei um gancho nessa questão de identidade de gênero, eu acho que esse é o ponto central. A Simone Bovó já colocava isso, não se nasce mulher, né? Se torna mulher porque gênero é uma estrutura de relação de papéis, uma relação, uma construção social de papéis desempenhados. E esses papéis passam necessariamente pela formação da identidade, tá? Então, o que se discute? O que é a identidade de mulher, da estrutura do feminino? É um pertencimento em relação à genitalização? Então, tanto é que esse critério biológico, a mulher ou o homem, por meio da genitália, ele é um critério que, com o conceito de gênero, que é o sentido da lei, a lei que eu coloco é bem claro, mulher, mas situa o campo de aplicação em relação ao gênero. Então, ela traz essa possibilidade de uma abertura em relação a essas identidades construídas, principalmente num país que hoje começa a trabalhar com questões de identidade, minorias, ações afirmativas, pluriculturalismo, multiculturas, pluridades. Então, assim, nesse sentido, eu entendo que há uma correlação entre a ampliação da aplicação da lei e esse sentido de identidade de gênero, com essa possibilidade. Onde há uma construção de identidade, de pertencimento ao feminino e à mulher, cabe a aplicação da Maria da Penha pela própria estrutura dela em fazer essa ampliação, senão ela não teria colocado, situado o problema dentro da dimensão de gênero. Bom, diante então da sua abordagem, se eu vou apimentar um pouquinho aqui, como ficaria então um casal, um homossexual? São atores sociais diferenciados, onde você tem estruturas e papéis. Em relação à homoafetividade feminina, claro, tranquilo, porque independentemente de orientação sexual, a própria lei faz essa referência em um dos artigos, independentemente de qualquer orientação sexual, há a alocação da aplicação dela para a mulher. Num casal, onde não haja essa elaboração, onde não há a definição, não há definição, mas a predileção por construções de papéis, onde haja a estrutura, a identidade do feminino, não acho que seja possível, porque tem até um exemplo muito interessante, um dia eu estava pegando uma reportagem nesses sites internacionais, de um caso de uma pessoa que fez uma cirurgia de readaptação, foram duas cirurgias, não concordando com sua identidade genital, a pessoa fez uma cirurgia para modificar o gênero para o masculino, depois não concordou, não quis, fez a outra modificação, isso foi até na Austrália, e não concordando depois, acho muito interessante e pertinente ingressar em juízo para ter o direito de ser reconhecido como uma pessoa com um gênero neutro, justamente por não se firmar no binário. Então, em relação a essa questão específica da homoafetividade, onde não existiria esse binário, para os papéis estarem muito bem situados dentro dessa dimensão de gênero e de igualdade, que é o que a lei também dispõe, inclusive na fala da professora Soraya, onde há igualdade, onde há empoderamento, autonomia e existe uma relação, onde não há essa discrepância de dominação, não haveria por que aplicar a lei Maria da Penha no caso. Então, não posso ver também dessa forma? Além disso, até essa questão da igualdade... Eu sei que ela que levantou a confusão, eu a que me fez, mas... Não, mas assim, essa é a questão do princípio da igualdade. Na verdade, o artigo 5º fala da igualdade entre os sexos, mas na verdade a gente não coloca a lei Maria da Penha, a igualdade aqui não é a igualdade formal, como está previsto na Constituição Federal, mas sim a igualdade material, porque se protegendo, fazendo uma ação afirmativa para as mulheres que historicamente são discriminadas. Então, nesse sentido, é voltado mesmo para as mulheres, não se aplicaria aos homens e essa questão dos travestis, transexuais, é uma questão polêmica que ainda está em discussão, ainda está em construção, mas nós acreditamos que a lei é clara, ela é focada para a violência contra, para proteger a mulher no espaço doméstico, de violência contra a mulher, e não nessas outras relações, que daí fugiria um pouco da ideia do que foi pensado para a lei. Bom, onde vocês acreditam que essa discussão vai parar? Será que no próprio Supremo Tribunal Federal? Porque por enquanto nós temos decisões no Rio Grande do Sul, no próprio Rio de Janeiro, mas, enfim, não com relação ao caso em si, da agressão ou não, vamos deixar isso um pouco de lado, mas com relação ao caso. Será que os demais tribunais vão aceitar esse argumento, ou seja, a aplicação por meio da Lei Maria da Penha, nas instâncias superiores, ao qual é possível que depois já haverá o conhecimento da ação? Eu acredito que pode chegar, sim, a vir para o Supremo, ou para o STJ, para que possa haver uma, porque vai haver divergências de entendimentos, vai chegar o momento em que vai precisar uniformizar esse entendimento, acredito que vai chegar aqui nos tribunais superiores. Nós já temos, inclusive, umas questões bem polêmicas já acontecendo, no caso, inclusive, do TJDF. Uma questão muito polêmica, que hoje foi colocada até no informativo 199, que despertou muita atenção dos grupos e dos movimentos, diz respeito à restrição que tem sido feita por algumas interpretações da lei, a respeito à mulher empoderada. Então, a mulher, inclusive, até o teu, a mulher que não estivesse em situação de objetalização, esse foi o preceito, a categoria utilizada, inclusive, na interpretação, a mulher que não estivesse diante dessa situação, ela não teria direito ao acesso via Maria da Penha, porque ela já estaria municiada de uma autonomia, então, a relação não seria uma relação desigual. Então, essa é a... Tem uma moda vertente agora. Sim, não, ela é dentro do mesmo propósito de reinterpretar a Maria da Penha para excluir hipóteses. Nesse aspecto, eu entendo que ela seja bem restritiva, e ela reforça e reafirma um movimento de restrição de aplicação. Mas, ela leva em consideração justamente essa questão do princípio da igualdade. Mas, por outro lado, esquecendo, que a desigualdade entre homens e mulheres no Brasil, ela é estrutural e estruturante, ela faz parte do tecido das relações sociais, ela não está só naquela relação doméstica, é toda uma construção social, desde aspectos políticos, econômicos, morais, éticos, religiosos, que ficam por sobre o conteúdo das sentenças, enfim, as relações sociais, justamente provocando esse debate. Então, eu acho que ele, com certeza, não, ele vai chegar ao Teu Supremo para rediscutir essas categorias, rediscutir a aplicação em relação à mulher, rediscutir em relação aos novos direitos, os novos atores, as novas atrizes, os novos sujeitos de direitos. Então, eu acho que daqui para frente, ela vai reacender e polemizar muito mais do que ela já tem polemizado. Eu sei que a Ana Paula já até começou a falar sobre esse assunto, que no caso eu pergunto agora para a gente aprofundar mais. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à união homoafetiva, ela não vai apimentar mais ainda essa discussão em relação já, e no caso, a Maria da Peia? Acho que sim, em função justamente até mesmo da elaboração dos votos, onde eu via alguns trechos de teores de votos, em relação à discussão em torno da temática gênero. Sim. A gente está saindo, a Ana Paula foi providencial, a gente saiu de uma Constituição de 88, que prestigiava a categoria sexo, que na verdade foi ampliada para a gênero, para se fazer a distinção entre o biológico e a construção social, construção cultural, enfim. E eu acho que a partir daí, é que essa dimensão vai tomar uma altura bem interessante em termos de polêmica, a partir dessa compreensão desses votos que foram alojados ali, em relação ao voto no que diz respeito à homoafetividade. Meu Paulo. Até porque essa questão é realmente colocada como polêmica, que precisa haver uma uniformização. E a gente já tem, por exemplo, no próprio STF, nós já temos duas questões polêmicas que estão tramitando, ainda aguardando julgamento no STF, que são em relação à constitucionalidade da Lei Maria da Penha e da ação condicionada à representação. Ou seja, se necessita de que a mulher diga se ela quer continuar com o processo ou não, ou se é uma decisão que é o Estado que toma para si esse processo, se ela é incondicionada. Então, já existe essa decisão para ser tomada, ou seja, em quase praticamente cinco anos de existência da lei, nós já temos dois grandes questionamentos. Foram aqueles teóricos. Exatamente, além das doutrinas e entendimentos. Mas acredito que essa questão também vai chegar ao Supremo para definir. É um dos pontos que se coloca que justamente seria a responsabilidade do próprio Ministério Público, que aí então não haveria mais a possibilidade da retirada, por exemplo, daquela, digamos, denúncia ou do próprio boletim de ocorrência a mais. Bom, mas essa é uma conversa que vai ficar para o próximo bloco. Nós vamos aqui a um rápido intervalo. Lembre que você pode participar do programa enviando a sua sugestão de tema a ser debatido aqui com a gente por meio do endereço eletrônico, fórum.stf.jus.br. Até já. Estamos de volta com o programa fórum. Nosso tema de hoje é a lei Maria da Penha. Nós começamos a falar no finalzinho do bloco anterior sobre justamente essas duas ações, em especial, tramita no Supremo Tribunal Federal, com dois questionamentos. E um deles é justamente, e que parece que virou um mito, aquela coisa de que uma vez feita a denúncia, não poderia mais ser retirada aquela denúncia e na prática isso não vem ocorrendo. Qual a opinião de vocês sobre esse ponto? Seria mais uma grande e imensa responsabilidade da mulher tirar ou não? Isso deveria mesmo ficar para o Ministério Público? Não sei. Bom, em termos de responsabilidade, eu parto da compreensão de uma dinâmica de autonomia. Autonomia de vontade não é necessariamente relacionada ao aspecto jurídico, mas no aspecto, inclusive, psíquico e emocional. Porque, na hora que a gente vai para o campo, por exemplo, quer seja na pesquisa, no atendimento às mulheres em situação de violência, elas se encontram em uma situação, no momento de muita fragilização, muita fragilidade. Então, dentro desse espaço de fragilidade... E para isso, ela já deve ter passado por mais situações para chegar a esse ponto, né? Sim, sim. Que não necessariamente refletem uma primeira percepção de agressão. A gente tem histórico de relacionamentos de 10 anos, 15 anos de registros de violência. Então, essa violência acaba sendo tão estrutural que ela já chega ali perante o juiz, a sala de audiência, sucateada na sua emotividade. Então, ali se discute se não no plano formal ela tem autonomia, porque ela é capaz, tem mais de 18, enfim. Mas se materialmente, nominalmente, ela tem condição de decidir. E aí é onde eu vejo a necessidade de tutela do Estado, no momento, em assim realizar essa salvaguarda no que diz respeito a prosseguir ou não com a demanda, prosseguir ou não com o processo ou dar continuidade. Agora, é claro que quando esse momento de desempoderamento, essa ausência de autonomia, ceder espaço para mulheres que se sintam mais empoderadas, isso não tem como a norma prever. Isso é uma situação que vem justamente da prática judiciária. Vem do quanto é de esclarecimento, do quanto que se tem em termos de exercício de cidadania, de conscientização. Claro que isso é até uma utopia. Quanto mais isso acontecer, menos será necessária essa intervenção estatal nesse sentido. Mas enquanto isso não acontecer, eu não vejo como não realizar essa intervenção do poder público no espaço privado, até mesmo porque o espaço privado sempre ficou às escuras e tudo embaixo do tapete e ninguém metendo a colher. É, justamente. Agora, em briga de casal e mulher, o Estado deve meter a colher. Eu acho que a principal questão está justamente no entendimento do que seria uma lesão corporal leve para a mulher. Por quê? Porque essa discussão da ação ser condicionada à representação da mulher ou não, isso só acontece para os casos de lesão corporal leve ou contravenção. Não é o caso, por exemplo, da lesão corporal grave ou gravíssima. E aí é que falta, muitas vezes, o entendimento do que significa uma lesão corporal leve. Às vezes a lesão corporal leve, para uma situação de uma briga de rua, pode até ser considerada de menor importância, de menor potencial ofensivo, como é colocado. Mas na questão da mulher, como ela não consegue denunciar na primeira agressão, essa lesão já vem ocorrendo há muitos anos. Em média, a mulher leva 10 anos para finalmente conseguir registrar uma ocorrência quando ela já está cansada dessa situação. E aí, essa lesão leve, às vezes, ela é considerada de menor importância. O fato dela ter sido queimada com cigarro é uma lesão leve. O fato dela ter levado mordido é uma lesão leve. Ou seja, se não se enquadrar nos casos de lesão corporal grave e gravíssima que está previsto no Código Penal, o restante é considerado lesão corporal leve ou então crime de contravenção, via de fato. E isso acaba banalizando a violência, sendo que nós temos estatísticas que comprovam que a maioria das denúncias que as mulheres apresentam, inclusive agora já com a Língua da Penal, se está demonstrando isso, que as mulheres, o que mais registra ocorrência são dos crimes de lesão corporal leve e de ameaça. Então, ou seja, são cerca de mais de 50% das denúncias que ocorrem no país inteiro são de lesão corporal leve e ameaça. Então, são esses os crimes que precisam de maior atenção, que precisam de proteção. E por que então colocar mais esse compromisso para a mulher de ter que ainda decidir se ela quer continuar com o processo, se ela quer condenar, se realmente não vai desestruturar a família, se o pai não vai ficar sem os filhos. Enfim, uma série de questões que coloca para ela, além dela já ter tido todo esse tempo para conseguir finalmente denunciar, para sair daquela situação, ela ainda ter que mais essa responsabilidade, mais esse ônus para ela. Então, eu acho que a gente tem que ter esse entendimento do, afinal de contas, o que significa uma lesão corporal leve dentro do ambiente doméstico. Até porque, no Código Penal, antes da Lei nº 9.099, o Código Penal colocava lesão corporal leve, grave e gravíssima como incondicionada. E aí, a partir do momento da Lei nº 9.099, passou a ser os crimes de menor potencial ofensivo como condicionada à representação. E aí, depois, quando a Lei nº 9.099 coloca que não se aplica mais à Lei nº 9.099, isso significa dizer que não se aplica, inclusive, a esse artigo que fala que os crimes de menor potencial ofensivo são condicionados à representação. Nós não acreditamos que a violência doméstica contra a mulher seja considerada de menor potencial ofensivo. É, Ana Paula, eu tenho que ter essa classificação que você nos traz, e, claro, ótimo o seu esclarecimento. Por exemplo, vamos pegar aqui um tapa, por exemplo, no rosto. Em que categoria, então, estaria? Leve ou grave? E aí, eu até acrescento mais, ela não teria aí também um cunho psicológico, já que, por exemplo, um tapa no rosto, isso tanto para o homem quanto para a mulher, não é nem só a questão da dor física causada, mas a humilhação com que aquela pessoa passa. É, a mulher, ela não está num plano de igualdade, né, para poder negociar ou até mesmo conciliar, e é por isso que a lei veio para isso, para colocar questões, medidas protetivas, voltadas para ela nessa situação, porque nesses 10 anos em que ela sofreu violência, ela não sofreu só violência física, ela sofreu violência psicológica, ela sofreu violência sexual, ela sofreu violência patrimonial, ou seja, várias outras violências que foram se acumulando ao longo desse tempo até ela conseguir finalmente sair, querer sair dessa situação. Então, é por isso que é essa necessidade de entender que esse tapa, esse arranhão, ou essa lesão leve, ela é só a ponto do iceberg, porque, na verdade, ela já sofreu há muitos anos e ela agora só está pedindo ajuda do Estado. Por isso que envolver os filhos ou colocar para ela essa necessidade de decidir o que fazer é muito complicado, porque ela já está num processo de violência, ela está fragilizada, ela não está em condição de igualdade, de denunciar o marido, o companheiro, a pessoa com quem ela escolheu viver, com quem ela teve filhos, tem uma relação, é difícil para ela tomar essa decisão realmente. Em relação a isso, eu entendo, até corroborando o que a Ana Paula comentou, no caso especial do tapa no rosto, eu acho que já reforge um pouco da ideia de ver de fato, porque o tapa no rosto é reconhecido como uma modalidade de injúria, que é uma ofensa que está no código penal, é categorizado como um crime que já tem uma expressão de ofensividade, porque ataca subjetividade e honra, a honra é subjetiva. A humilhação também. E eu acho até interessante, porque a lei nesse aspecto é muito arrojada, ela traz todo um contexto de violência psíquica, psicológica, esse é o verbete, que inclusive não é contemplada ainda pelo código penal. Então, por exemplo, a lei fala em manipulação, fala em perseguição, e aí a gente fica tentando fazer alguns encaixes para ajustar essa realidade muito mais arrojada, que mexe com o contexto. A violência familiar e doméstica contra a mulher tem um contexto, tem um pão de fundo, ela não é uma violência como a outra qualquer, porque envolve esse espaço de afetividade. Então, a dimensão que um tapa no rosto, realmente, traz como uma injúria de honra, já retiraria aí, ao meu ver, inclusive, há a possibilidade, claro, ela tem essa possibilidade de ser considerada algo leve para qualquer outra situação, mas dentro dessa compreensão do que há uma subjetiva, já não seria mais um caso de ser considerada de uma baixa lesividade, justamente porque aí é o ponto da humilhação, aí é o ponto da discrepância no tratamento e nas interações entre ofensor e ofendida. É, porque a lei não trata apenas da violência física, né? A violência física é o final, na verdade, é a materialização do ciclo de violência. Ela é o ápice. A violência já começou com todo um expediente de desqualificação da mulher, né? O expediente que começa de um ardil, da manipulação, do controle. Então, no momento em que isso tudo é transmitado no físico, porque o psíquico já foi destruído há muito tempo. Ana Paula, você também nos trouxe aqui justamente o fato de uma outra ação estar no Supremo para a análise dos ministros com relação à constitucionalidade. O que alegam quem diz que ela é inconstitucional? É, o que alega ser inconstitucional é justamente o fato de você ter uma lei específica, que é essa questão da igualdade que a gente estava falando, né? Que não precisaria ter uma lei específica para proteger as mulheres, e que sim uma lei, então, de violência doméstica, num sentido mais amplo, não necessariamente para proteger a mulher. É, mas nós não teríamos o Estatuto da Criança e do Adolescente diferenciado? Nós temos outros, tem o Estatuto do Idoso, tem até a própria Constituição coloca questões, às vezes, de que privilegia mais em determinadas situações, a mulher. E a própria Constituição também coloca no seu artigo 226, a proteção à família, mas especificamente, individualmente, a cada um de seus membros. Então, é importante que, nesse aspecto, essa lei não pode ser considerada inconstitucional, porque ela está protegendo, então, essa pessoa, né, da família que é a que sofre a violência. Bom, é... Vê dessa forma também? Até lá que você já sinalizou aí, né? Ah, sim, porque... Bom, eu tenho, às vezes, opiniões muito ortodoxas, e eu entendo também que esse argumento genérico da igualdade, eu acho até que aquilo, ele devia ter sido superado há muito tempo, pela própria leitura da desigualdade que a própria Constituição traz. Ela equipara, traz dispositivos depois, que fazem as distinções, então, ela dá uma abertura, inclusive, hermenêutica, para a gente entender a necessidade de realizar essas equalizações. Então, não teria nem... Eu acho que, nesse aspecto, eu não teria mais nenhum propósito em relação a ser considerada uma lei inconstitucional. Realmente, eu acho que as outras inconstitucionalidades viriam no que diz respeito se ela seria aplicada concomitantemente a 9.099, porque esse tema em especial da igualdade, ele já, em outros países que atingiram uma equalização de gêneros, ele até está superado. É triste visualizar o quanto que, e ao mesmo tempo é providencial, porque a gente está no momento para fazer isso, mas é muito triste ver que nós chegamos a um ponto onde a agressão é tamanha, que seja necessário formular a lei, e a lei formulada ainda traga críticas nesse sentido, porque isso, para mim, mostra uma limpia em relação a se observar essas agressões que fizeram e fazem parte da nossa estrutura toda, de cima a baixo, na sociedade brasileira. Então, isso me espanta ainda o argumento de inconstitucionalidade em cima da hisonomia, em relação à Maria da Penha. Com relação a um outro ponto que muito se coloca, que é a questão da violência doméstica. E aí parece que há uma discussão em termos desse ponto, ou seja, violência doméstica, e aí a doméstica estaria, lógico, no seio familiar, a criança, sendo ela homem, mulher, do sexo masculino ou feminino, e até mesmo aí traríamos de novo a discussão do homem para dentro. Esse ponto doméstico não tem uma grande relevância nessa discussão? Não, eu acho que é bem interessante, são as três perspectivas, doméstica, familiar e em termos de relação de convívio, afetividade, que eu falo em sentido lato e afetividade. Acho que isso não pode ser isolado, porque o artigo 5º, com o 2º da lei, faz essa referência. O paradigma, o modelo, mulher, em termos de gênero e o âmbito, os âmbitos são importantes, mas eles não definem necessariamente exclusões. Então, o que eu quero dizer com isso? O espaço doméstico não se coloca acima da necessidade de tutela da mulher. Então, por exemplo, uma criança do gênero masculino, um filho, ele não teria direito a essa estrutura da lei 11.340. Ele iria lá para o estatuto da criança. Sim, para a restrição, porque a lei tem a lei própria para isso. E dentro disso, o companheiro, o marido, o convivente, não. Não, porque, não obstante o espaço, o preceito utilizado pela lei para identificar quem é o titular, não o coloca. Então, para mim, é bem tranquilo também a questão do espaço doméstico. Ainda nessa questão do espaço doméstico, Ana Paula, e aí, por exemplo, um casal, namorados, não vivem sob o mesmo teto, mas convivem a um determinado período. Qual é a visão hoje? Bom, na verdade, assim, essa questão da violência doméstica, primeiro que ela já estava no código penal antes da existência da lei Maíra da Penha, em 2004, e abrange, na verdade, ali, a família. No caso da lei Maíra da Penha, quando a gente participou do processo de elaboração da lei, como eu falei anteriormente, a gente pensou exatamente como fazer uma legislação para proteger a mulher. Essa legislação vai ser de violência contra a mulher, de uma maneira geral, ou de violência doméstica. Por que a gente pensou, avaliou que teria que ser necessariamente violência doméstica? Porque a mulher, ela sofre mais a violência no âmbito doméstico, ao contrário dos homens. As estatísticas demonstram que os homens sofrem mais violência na rua, no espaço privado, aliás, no espaço público, e a mulher no âmbito privado. Então, a gente avaliou onde há necessidade de maior proteção. É no espaço público, é no âmbito do trabalho, ou é no espaço doméstico. Então, a gente viu que, pelas estatísticas, a maioria se enquadrava na questão da violência doméstica. Então, havia essa necessidade de se ter essa... De limitação, digamos assim, no âmbito... Não, inclusive, não só a limitação no espaço doméstico no sentido do físico, da casa, mas sim das relações. Então, tanto que a lei colocou as relações, independentemente de coabitação, que servem para essas questões de relação de namorados, ou ex-namorados, ou ex-companheiros, ex-maridos, para que ela possa se enquadrar não só naquelas pessoas que estão convivendo ali cotidianamente, mas, inclusive, independentemente de coabitação. É, porque fica... Às vezes a gente fala assim... Deixa eu até tentar defender aqui um pouco. Mas, por exemplo, fica muitas vezes a situação de que é o homem, o marido, pois muitas vezes é o filho que bate na mãe, ou numa irmã, tem essas situações. Talvez, eu não sei, você tem estatísticas sobre isso, ou realmente é marido e mulher? A maioria, estatisticamente comprovado, que a violência sofrida no espaço doméstico é por companheiros, namorados, maridos. Então, inclusive... Mas não que não aconteça as situações que eu acabei de falar. Não, é óbvio que acontece com filhos, sobrinhos, padrastos, enfim, tem várias situações. Mas, em geral, a mulher sofre agressão no espaço doméstico pelos companheiros, namorados ou maridos. Inclusive, até eu queria aproveitar para dizer que nós temos na Secretaria de Política para as Mulheres um serviço que presta atendimento às mulheres em situação de violência, que é o Ligue 180, 180, que é um serviço nacional, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e que atende as mulheres de qualquer parte do país, de qualquer meio telefônico, para que ela possa ser informada sobre os seus direitos e como proceder numa situação de violência doméstica. O que a Maria da Penha prevê? Quais são as legislações? Quais os serviços em que ela pode buscar naquela localidade para ser protegida? Então, denuncia e pode ser feita a denúncia e também a orientação. Na verdade, não é um diz que denunça, até porque nós temos essa limitação aí de que a lesão corporal leve é condicionada à representação, então depende da mulher fazer o registro e fazer todo o procedimento. Mas, a gente presta a orientação. São 160 atendentes, mulheres, todas elas capacitadas para fazer esse serviço, para ter essa escuta qualificada e dar essa condição para que a mulher saiba, tenha informação e saiba como proceder numa situação como essa. Bom, temos então o DISC? 1-8-0. 1-8-0. Bom, é claro que deve ter alguns números que a gente pode aqui trazer. Mas isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos aqui ao rápido intervalo e estaremos de volta em seguida. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, tema de hoje, Lei Maria da Penha. Você pode participar do programa enviando a sua sugestão de tema a ser debatido aqui com a gente na TV Justiça. O endereço eletrônico é fórum.stf.jus.br Nós falávamos agora há pouco sobre o DISC 1-8-0, que é a central de atendimento à mulher da Ouvidoria da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ana Paula, o que nós temos aí então de números que reforçam a necessidade da Lei Maria da Penha e aí fazendo claro esse paralelo com o 1-8-0? Bom, na verdade, o Ligue 180 foi criado em 2005, ou seja, antes da Lei Maria da Penha e aí no primeiro ano de funcionamento, que foi no ano de 2006, nós começamos com 46.423 ligações de mulheres. Em 2010, nós já passamos para 734.416 ligações, ou seja, nós temos uma média de 60 mil ligações meses, ou seja, desde a sua existência até o momento, ou seja, até 2010, já se passou de 1 milhão e 600 ligações. E aí, durante essas ligações, nós temos, as atendentes já estão capacitadas para fazer perguntas para essas mulheres durante o atendimento. Então, elas vão tirando informações para que a gente possa traçar o perfil desse relato, o perfil dessa violência. E aí, nós trouxemos aqui alguns dados, que eu acho que são interessantes até para reforçar isso que a gente estava conversando, que, por exemplo, 93% dos relatos recebidos nos 180 são de violência doméstica. Então, ou seja, isso já demonstra que realmente há importância. Mais de 88% dos relatos de violência são feitos pela própria vítima. Isso é interessante também, porque não é uma pesquisa. Ninguém vai ligar para a pessoa para perguntar se ela sofreu. É a própria vítima que está ligando e relatando a situação. Então, é uma fonte riquíssima de informação. Mais de 72% das agressões são praticadas por companheiros, cônjuges ou namorados, que vêm reforçar o que nós estávamos falando da violência doméstica praticada contra a mulher pelos seus companheiros. Mais de 65% das mulheres convivem há mais de 10 anos com os agressores. 38% relatam sofrer violência desde o início da relação. 58% sofrem agressão diariamente, é um índice alto. 51% se percebem risco de morte. 71% das vítimas moram junto com o agressor. 84% das mulheres agredidas possuem filhos. E 84% dos filhos presenciam ou sofrem a violência. Então, com isso nós temos esse perfil que pode nos subsidiar, inclusive, as políticas públicas e as ações que são voltadas para proteger as mulheres. Alessandra, aí a doutora Ana Paula cita um dado que é justamente o fato de namorado. Mas nós temos aí já há um bom tempo o termo ficar, ou seja, a prática, né, ficar. E de que forma a lei protege essa relação, digamos que momentânea, talvez, ali de poucas horas? Uma noitada? Boa! A lei fala em relação íntima de afeto. Eu acho que, inclusive, em termos de interpretação, o que vai ser importante é se dimensionar o que significa o afeto para ligá-lo a um enunciado de tempo ou de circunstância. Hoje, o que nós temos jurisprudencialmente? As relações ditas efêmeras e esporádicas, elas estariam fora dessa contemplação da lei Maria da Penha. Porque não representariam esse mergulho no espaço de afetividade um pouco mais, eu posso dizer, um pouco mais elaborado. Não que esse seja também meu posicionamento. Porque aí, particularmente, em relação à interpretação dada pelo enunciado da lei de relação íntima de afeto, eu entendo existir espaço de afetividade em qualquer que seja a relação... É, você não fica com alguém que você odeia. Não, você não fica com alguém que você odeia. E dentro dessa dimensão, dessa relação, se elaboram desigualdades também. Desigualdades estruturais, submissões e hierarquizações. Então, a minha tendência é entender que essa dimensão seria ampliada, mas, claro, isso em termos jurisprudenciais, a gente precisa ver como os tribunais têm entendido. Aqui no TJ é bem tranquilo. Essa relação efêmera não seria contemplada em relação à aplicação da lei de afeto. Mas ela tem tido um tratamento diferenciado com relação a outros tribunais, é isso? Não tem nenhum jurisprudente? Isso é muito recente, porque vem da rediscussão dos espaços e do que são, o que é o moral e até eticamente. É uma situação muito limítrofe falar sobre isso, porque vai cair naquele olhar necessário que tanto o judiciário, o legislativo, enfim, a sociedade faz em relação aos seus próprios preconceitos. Ao que vem a ser uma estrutura tradicionalista de relacionamento, se o fato de nós prestigiarmos dentro da Maria da Penha um modelo tradicional de família, que particularmente em termos limão, porque senão seria reafirmar a mesma desigualdade que a lei Maria da Penha justamente vem se consolidar contra. Então, ampliando isso, isso é uma discussão que também pode dar pano para a manga, em relação a se saber até onde vai o limite em relação à tutela da lei Maria da Penha. E para variar, realmente, eu acho que ela é ampla e restrita em relação a isso. A Alessandra de la Vega está justamente, como eu mencionei logo na abertura do programa, ela é doutoranda em direito público e, no caso, o seu trabalho é voltado justamente para a ótica da lei Maria da Penha. Sim, sobre um aspecto, uma outra dimensão da lei, porque o direito trabalha muito no plano normativo e na discussão acadêmica, teórica e na prática. Eu pensei em discutir a lei, em olhar para a lei, sob outra perspectiva, de como os juízes e as juízas enxergam o conflito de gênero e materializam isso nas suas sentenças. Ou seja, se há uma reprodução de uma mentalidade patriarcal e hierárquica em relação à aplicação dela. Então, eu achei muito mais pertinente fazer isso com uma pesquisa de campo, inclusive. Bom, agora que eu consegui fazer com que você fizesse aqui um enunciado da sua obra, e o que você tem, então, aí já trazendo para o programa, o que você tem detectado nessas decisões, na visão desses juízes? Dentro do... Bom, a pesquisa é uma pesquisa que envolve a resposta um edital do Ministério da Justiça, envolve também o PNUD, a ONU, envolve vários setores da academia, tanto da Faculdade de Direito como o Departamento de Antropologia, envolve vários pesquisadores, tanto da área de Antropologia, Sociologia, como do Direito. Então, ela tem um vulto bem robusto e ela envolve um consórcio que engloba pesquisadores em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que estão com as suas pesquisas parciais. No nosso caso aqui, as pesquisas ainda não foram encerradas, nós estamos na metade da pesquisa, uma pesquisa ampla, seis meses a um ano. E dentro do que a gente já fez de estrutura de pesquisa qualitativa e quantitativa, estatística e análise de audiências, sentenças, nós temos observado uma estrutura bem interessante de conciliação e mediações informais em relação à aplicação da Lei Maria da Penha, com alguns muito surpreendentes arquivamentos em relação a ela. quase 65%, mas essa estatística, ela não engloba, no caso do Distrito Federal, todos os juizados. Nós temos alguns juizados que foram feitos as pesquisas e esses dados são bem parciais, mas dentro dessa parcialidade no sentido de ser restrito, a gente já detectou essa estatística de arquivamento, uma disposição de consenso, espaço de consenso, que ele não é ruim não, Bom, no seguinte sentido, se aproximam as partes para o diálogo. Você tem a oportunidade de colocar o ofensor e a ofendida numa situação de exposição da dor. Isso daí, no mínimo, reflete uma chegada no judiciário. O que eu acho importante, a partir daí, dialogar e refletir, é em que medida essa situação de colocação das partes em momentos desiguais perante o judiciário, traz uma consolidação de uma tendência de se aproximar, de se resolver aquilo daquela maneira consensuada, existindo aí no conflito. Daí eu acho a diferença bem interessante entre lide e conflito. O conflito existe, a lide que vem para o judiciário vai ser resolvida com a sentença. É, porque há inúmeras situações em que depois a mulher acaba voltando, seja para o namorado ou para o marido, enfim. E aí eu até coloco uma outra situação bastante polêmica, que é a aplicação, e talvez esteja aí no seu estudo, a aplicação por parte de alguns magistrados, justamente a alternativa da pena alternativa, a opção da pena alternativa, que é muito criticada por uns, aceita e até determinada por outros. A lei, de maneira da pena, não prevê a punição por meio da pena alternativa, né? A lei, de maneira da penha, ela coloca bem claramente que não se aplica a pena alternativa que envolva questões pecuniárias, que envolva cesta básica, multas, ou que sejam as penas pecuniárias. Mas as demais penas alternativas a lei, de maneira da penha, não exclui. O que, na verdade, se pensou é não ficar só na pena alternativa, mas sim a lei, ela é bem ampla no sentido de proteger a mulher de uma maneira geral, ou seja, a lei da Penha prevê medidas de prevenção, que aí envolve o Estado, as ONGs, a sociedade civil, enfim, toda a sociedade para propor e pensar em relação ao enfrentamento à violência. Ela prevê medidas de assistência e de proteção à vítima, que seria, então, essas medidas protetivas de urgência. Além da punição, então, ela não é só focada na punição do agressor, mas sim, mais pensando na assistência e na proteção da vítima. É, deixa eu tentar trazer aqui para o caso, digamos que, na prática, e aí vocês me corrigem, se eu estiver errado. Mas, por exemplo, dentro do que a Ana Paula citou, uma seguinte situação, o marido é um alcoólatra, e ele agride a mulher, a mulher vai lá, faz a ocorrência, e, enfim, vai chegar ao judiciário esta agressão, e o marido é alcoólatra, e no momento da agressão estava justamente sob o efeito da bebida. E aí, esse juiz, ele vai determinar, por exemplo, que o marido faça um tratamento de uma, não sei se é bem o termo, reabilitação, mas, por exemplo, uma clínica de tratamento para alcoólatras. Essa seria uma medida dentro, na prática, aqui dentro daquilo que você colocou? Bom, na verdade, qual que é a situação? Geralmente, se utiliza as questões de alcoolismo, ou de uso de drogas, como exclusão do crime em si. Porque, na verdade, se coloca como a causa da violência. E, na verdade, ela é uma consequência, mas não a causa em si. Até porque você, quando você, os delitos que são cometidos por pessoas que estão sob o efeito de álcool ou droga, seja de assalto, de furto, enfim, outros delitos, se a pessoa está sob esse efeito de álcool ou droga, ninguém vai colocar, ah, mas ele roubou porque ele estava sob o efeito de álcool ou droga, né? Ou seja, você vai pensar no crime em si. E é isso que, às vezes, acontece na violência doméstica, ah, mas ele cometeu o crime porque estava sob o efeito de álcool ou droga. Mas, na verdade, isso, a gente não pode olhar com essa exclusão, e sim olhar o fato, o delito em si. Além do que, a própria Lema da Penha coloca a criação de serviços de responsabilização dos agressores. E aí, nesse sentido, eles são encaminhados para esses serviços, para que eles possam ser responsabilizados e não tratados. A gente não pode tratar como uma doença, e sim uma responsabilização daquele delito que foi cometido. Pois é, mas aí, Alessandro, nos ajude aqui também, mas seria, por exemplo, o caso que esse marido que agrediu estava sob o efeito, mas aí não vão mais, então, alegar que ele estava, digamos que na hora de se defender lá para o juiz, ele não vai dizer, olha, não, eu estava bêbado naquele momento, quero a exclusão da minha pena em função disso. Não, mas necessariamente o juiz, por exemplo, vai determinar que ele faça um tratamento, ao invés, por exemplo, de pegar lá, sei lá, colocar aqui, hipoteticamente, seis meses de prisão. Olha, você tem duas opções, ou você faz um tratamento de seis meses numa clínica especializada, ou você vai ficar seis meses ali na papuda, por exemplo. Eu acho isso muito interessante a gente focar algumas diferenças, por exemplo, até voltando à questão da, uma situação é uma pena alternativa, outra é uma pena substitutiva com restrição de direitos, e outra é a dimensão de utilização dessas medidas no decorrer do procedimento da Maria da Penha, dentro das medidas multidisciplinais. Eu acho que são dimensões bem diferentes que podem, eventualmente, no pensamento dos magistrados e das magistradas, elas podem se confundir, confundir no sentido de se encontrar. Então, por exemplo, eu vi essa questão da pena alternativa, classicamente, transação, suspensão penal, cesta básica, ou seja, a banalização mercantil, não, por causa da vedação do artigo 41 da lei 11.340. O que restaria, saber, seria possível não se realizar a carcerização e, de repente, substituir a carcerização pelas penas restritivas, que são penas que, na modalidade de interdição temporária de direito, prestação de serviço à comunidade, que estão previstas na estrutura do Código Penal. Só que tem um problema aí, porque no artigo 44, há uma restrição em relação a essa substituição. A pena, aplicada, não pode ser superior a quatro anos, o crime não pode ser cometido com violência. Então, boa parte das estruturas dentro da lei Maria da Penha não comportariam esse tipo de estrutura se contemplarem violência. Agora, claro que a gente pode pensar numa violência doméstica patrimonial, porque a lei fala isso, estrutura de patrimônio, algum crime relacionado, não, a esfera de agressão física, onde o juiz poderia fazer essa substituição de maneira autônoma e utilizar alguns desses serviços como substituição ao cárcere. Agora, inclusive, até dentro dessas pesquisas, isso tem sido muito feito mesmo, utilizar o expediente justamente da ida ao psicossocial, dentro, aproveitando a estrutura da lei, porque a lei faz essa referência ao serviço multidisciplinar, e utilizar isso, inclusive, como uma forma de substituir a sanção penal materializada na carcerização. Então, no final das contas, existem esses... Esse viés é possível realizar dentro do recorte feito pelo código penal, ao mesmo tempo, né? Então, dá para fazer esse recorte, não que ele seja sugestionável, como a Ana Paula falou, o álcool não é a causa. Aliás, se entende a leitura e a representação que as partes fazem, que o próprio juiz, às vezes, faz, é que o álcool tem um espírito próprio, uma natureza própria, que basta você ingeri-lo e você se transforma num monstro. Não, ele é um capitalizador de eventos, mas a estrutura da violência não vem do álcool, ela vem da própria estrutura doméstica e conjuntural que as pessoas sofrem dentro de casa. Bem, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer imensamente pelos esclarecimentos, a Alessandra Della Vega, que é doutora em Direito Público, e também a Ana Paula Gonçalves, que é da ouvidoria da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Mas, nosso muito obrigado a vocês pelos esclarecimentos. Falou aqui a voz, né, a maioria, falou muito bem. Obrigado. E olha, lembro que você também pode participar do programa enviando a sua sugestão de tema, ser debatido aqui com a gente no programa Fórum. O endereço eletrônico para isso é fácil, é fórum.stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa. Música Música Legenda Adriana Zanotto